Doutor Sidney, quais são as atividades da Gradiente atualmente? Bom, a Gradiente passou por uma fase de reestruturação nos últimos três anos, criando três unidades de negócios que hoje são empresas independentes. A primeira é a Gavisa, Gradiente Audio e Vídeo SA, que carrega os negócios tradicionais da empresa, que creio que já são muito conhecidos, da maioria dos brasileiros, líder na área de áudio e vídeo. Temos a Gradiente Entertainment, que é a empresa que atua na área de videogames, com parcerias com a Nintendo, e a Gradiente Telecomunicações, que também se tornou uma empresa totalmente independente, que hoje disputa, inclusive, quer dizer, a única empresa nacional a disputar a liderança, inclusive, do segmento de telefones celulares no país. Temos uma parceria com a Nokia, uma parceria tecnológica com a Nokia, através da NG, Nokia Gradiente Industrial, que é a nossa fábrica que está em Manaus. E quais são as últimas novidades para os consumidores, em termos de telefonia? Bom, como vocês devem estar acompanhando, hoje o telefone celular é, como costumamos dizer, o objeto de consumo da vez. E essa foi uma decisão acertada até da Gradiente, diversificar seus negócios. Hoje o consumidor está deixando de comprar, talvez, uma geladeira, uma televisão, e comprando telefone celular. Então, hoje, como é cultura da Gradiente, nós estamos procurando ter produtos para os vários segmentos da população. Desde um produto mais barato, para um segmento pré-pago, por exemplo, um produto mais jovem, um produto executivo. E lançamos agora, inclusive, um espaço, o Croma, que é esse produto aqui. Hoje é o produto, talvez, mais sofisticado que existe no mercado. Ele não tem antena, ele tem um slide aqui ativo. E recursos inéditos, 250 memórias, agenda, relógio, calculadora, até joguinhos, tem quatro joguinhos, despertadores já incorporados. E a grande inovação é o design. Então, a Gradiente, para essa tradição toda de 35 anos de mercado, ela se preocupa muito com o consumidor. Então, nós dizemos agora que o celular já não é mais... Quer dizer, esse produto não é um telefone, é um objeto de uso pessoal. Porque todo mundo, um dia, vai ter um, assim como você tem um relógio hoje. E muitos têm um relógio, enfim, mais barato, os têm um relógio mais sofisticado, de grife. E é a mesma coisa, você tem que ter a opção de ter o produto, né? De acordo com a sua personalidade. Inclusive, já substituindo a agenda, os jogos, eletrônicos, porque está tudo compactado num aparelho só. É, e isso não para aqui, né? Hoje, por exemplo, esse produto, ele tem 250 memórias e você pode dividir esses nomes na sua agenda em cinco grupos. Por exemplo, família, trabalho, amigos, VIPs. E você dá uma campainha para cada um desses grupos. Então, pelo toque, você já sabe se é de casa, se é do trabalho, né? E agora, com o 3G, que é a próxima, a terceira geração, nós vamos ter produtos que vão permitir, por exemplo, acesso à internet, você enviar e receber e-mails, né? Enfim, com mini-browsers que vão permitir navegar na internet, né? E até, daqui a uns 4 ou 5 anos, inclusive, você tem imagem e vídeo em tempo real. Já tem uma faixa de preço desse aparelho para o consumidor? Esse produto está sendo, hoje, lançado a preço-sugestão de R$ 1.599, né? Preço que deverá ter alguma queda na medida que as operadoras começarem a promover mais o produto. E qual a sua opinião a respeito da Telebrasil no setor de telecomunicações? Olha, esse é o terceiro evento que eu participo, né? Na realidade, o que eu observo é o seguinte. Obviamente, o mercado de telecomunicações passou e está passando por uma renovação, né? Na medida que ele foi privatizado. Então, para mim, foi muito importante, desde o início do ano passado, participar nesses painéis para que eu tivesse uma integração total. Eu vim da área de informática, né? Sempre estive muito próxima do segmento de telecomunicações, mas eu precisava dessa integração maior para entender dos problemas do setor, mesmo estando na ponta como fabricante, né? Porque eu estou na ponta do consumidor, não estou na infraestrutura ou em serviços, mas é importante, uma vez que a Gradiente decidiu investir nesse setor, era importante o entendimento do mercado. E por isso, da nossa opção de participar dos painéis, e tem sido fantástico. Quer dizer, eu participei de três, e esse aqui é público recorde, com um conteúdo muito rico, muito rico e valioso. A reforma tributária tem sido amplamente discutida no setor. Quais seriam as consequências diretas para o consumidor e para as empresas com a reforma? Bom, aqui tem dois aspectos. O primeiro, eu acho que, na medida que tivemos a privatização, tivemos um passo já muito importante. O mercado tem dobrado, o mercado de telefone e celulares dobrado ano a ano, e as taxas de penetração aumentando. Mas a gente vê agora que há, de fato, vamos dizer assim, as empresas, os operadores estão passando por um momento bastante difícil. Até porque, com a desvalorização do real, todos os custos, inclusive custos do terminal, aumentou muito. Quer dizer, o que a gente chama de custo de entrada, entre cost, para se ter um novo assinante, é muito alto. Quer dizer, dobrou com o custo do dólar. E a tributação toda existente na cadeia é altíssima. É altíssima. Eu acredito que a reforma tributária, eu acho que é especialmente importante para todos os setores, mas para o nosso segmento, para, enfim, dar saúde financeira às empresas do setor, seria extremamente importante, para que a gente pudesse continuar crescendo na medida que o país precisa. No próximo ano, será lançado o programa Telebrasil Notícias, que representa para o setor ter um programa de televisão específico, discutindo todos os problemas, os assuntos e as novidades. É fantástico isso. É muito importante. Hoje, acho que não existe nada parecido. Existe uma popularização muito grande de informações em todos os meios de comunicação, mas seria muito importante a gente ter um programa onde a gente pudesse justamente estar mostrando, debatendo até os assuntos de interesse do setor. Acho fantástico a ideia.